E aí, minha Flor? Fome. Quantas horas você dormiu hoje? Não sei. Duas, três? Estou com fome. Já vamos procurar um café. Vida de viajante, minha filha. Estamos na beira da praia de Laranjal. Olha que lindo aqui. Noite cedo, não tem ninguém na praia. Nem cidão de lagoa. Parece um mar tão grande. Parece que está uma falda e a pérola. O Ayrton, o Flávia. As pessoas caminhando, fazendo exercício. Essa é a beira da praia de Laranjal. É a roupa limpa. Bem limpinha.